Hey Brasil, we listened to your requests. Yeah, and guess what? We're already packing our things. Wait for us because we're coming to Brazil. A hashtag Vem Irmãos à Obra teve mais de 8 milhões de compartilhamentos nas redes sociais. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Irmãos à Obra, que virão ao Brasil na segunda quinzena de agosto deste ano. Os irmãos gêmeos canadenses Jonathan e Drew Scott vêm para o Brasil na segunda metade de agosto para fazer divulgações e marketing do programa que é transmitido pelo canal Discovery Home and Health. Por enquanto eles ainda não vão reformar nenhuma casa de algum fã brasileiro. A série Irmãos à Obra tem o nome original de Property Brothers e ela começou em 2011 e no Brasil estreou em 2013. Eu gosto muito dessa série porque eles mostram uma realidade bem legal do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Inicialmente eles mostram aquela questão da expectativa e a realidade. Eles mostram uma casa para a pessoa que tem exatamente tudo o que ela quer com aquela lista completinha. Porém, um orçamento muito acima do que a pessoa pode pagar. Aí eles mostram a contrapartida, que se você comprar um imóvel, reformar, você vai ter um imóvel com a mesma qualidade, porém, porém, bem mais enxuto o orçamento cabendo dentro do seu bolso. Após fazerem a visita a várias casas, uma oferta de compra é feita, o proprietário aceita e daí inicia-se a obra. O Jonathan faz um projeto com todas as informações, com todos os sonhos e a lista de desejos das pessoas. E elas olham aquilo e começam a vislumbrar que elas podem ter o sonho delas realizado. E daí é iniciada a obra. E daí começa por aquela pior parte que é quebrar tudo, desmontar tudo. Os proprietários novos vão lá, olham e falam assim, meu Deus, que besteira que eu fui fazer. E quebram tudo que parece que estourou uma bomba lá na casa e que as coisas não vão dar certo. E daí nesse processo surgem alguns imprevistos como uma reforma, uma revisão de uma instalação elétrica, uma questão de uma umidade ou de uma estrutura que precisa ser reforçada e que isso tem reflexos no orçamento. E também algumas vezes no prazo da obra. Mas aí tudo é equacionado, é conversado com o cliente, ó, vai ter que fazer isso, mas vai ter um custo a mais disso. Vai ter que fazer isso, isso vai dar mais tanto tempo. Então, é muito legal porque isso mostra que imprevistos e coisas que são alheios a qualquer planejamento da obra. Quando você está fazendo o projeto, quando você está iniciando aquele planejamento da obra, coisas que sem você quebrar, que sem você já ter iniciado a obra, infelizmente não tem como prever em se tratando de reforma. Outra coisa, além dos imprevistos. Os proprietários, quando já está caminhando do meio para o final da obra, que eles já começam a ver que tem algumas coisas prontas, novos pedidos começam a surgir. E isso também tem reflexo no orçamento e também no prazo da obra. Então, muitas vezes o cliente não vê que esses pedidos extras, que não foram pedidos inicialmente, também interferem nessa questão do custo e do tempo. Mas também, depois de tudo pronto, o resultado final, na maioria das vezes, supera a expectativa do cliente. E eles ficam assim, eles até esquecem por todo o processo que passaram, por tudo. E daí, amam o resultado, amam o lugar que foi feito exatamente com o gosto e a cara deles. E assim, mais uma observação, os clientes do Jonathan e do Drew, eles sempre passam qual que é a expectativa deles de gasto, o que eles gostariam que estivesse incluso dentro daquele valor. Porque muitas vezes a pessoa tem um valor e eles querem fazer um monte de coisa. E com aquele valor, às vezes, não é possível. Então, eles sentam lá com os clientes deles e falam, com esse valor é possível fazer isso, isso e isso. Fazer bem feito. Porque não adianta fazer sem terminar. E eu vejo que isso, pelo menos, é uma dificuldade das pessoas passarem para a gente quanto que elas querem gastar. Às vezes, eles esperam muito mais que a gente diga quanto que vai gastar do que eles dizem, olha, a gente quer gastar tanto. Então, às vezes, é feito um projeto em cima do que a pessoa pode gastar. Porque se não passa isso, essa questão socioeconômica, pode ficar uma coisa disparelha com o que está disposto a investir. Mais uma coisa, os termos, né? Tipo, cozinha em conceito aberto. Qual que é o outro que eu escuto muito? Portas francesas. São termos que, quando já vem, ah, eu gosto daquelas portas francesas. Hum, está assistindo muito Irmãos à Obra. Então, assim, é uma realidade. A gente gosta muito de ver eles. É, assim, um programa muito legal, muito divertido, que apesar de todas aquelas questões imprevistos e estresse de obra, as coisas conseguem fazer e acontecer. E, assim, a gente fica na torcida para que logo tenham Irmãos à Obra Brasil, né? Você também está torcendo para isso como eu? Não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e dar uma olhada lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E, assim, o vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.